jogadores novos, do caralho, promessa beleza, tá show início do trabalho, tá indo tá andando pelo menos, tá andando coisa que no passado não andava a gente eu não me recordo, Paulo de chegar o Vasco pra 6 10 jogadores pagando lá danas, fiquei inflacionado foda-se, mas trouxe o jogador trouxe ah, trouxe 3 vezes, trouxe 10 vezes, foda-se mas jogador é do Vasco ponto, ele trouxe então já é um mérito entendeu mas aí a gente tem que pensar também, irmão, no Vasco a gente precisa de jogador já feito pra resolver o problema, o cara chegar botar a camisa 8 e resolver botar a camisa 4 e resolver não pode ser aposta, tudo aposta tem que ser um time mexiclado como a gente fala, pô gente, pode ser aposta, pode, 5 apostas e 6 e 6 já cascudo como o Jair o Ivan goleiro o lateral direito calma aí, mano pelo qual entendeu? isso aí vai indo esses jogadores aí Pedro Raul tem que ter uma espinha dorsal entendeu? tem que ter e por enquanto tá pouco o Piton aí era a reserva do Fábio Santos que tem 38 anos é um jogador pode ser uma promessa? pode ser uma promessa o mais que ele vem aqui é rebente mas a gente não tem segurança no Piton eu não tenho, pô ah, o português falou que ele é uma grande promessa do Corinthians é uma das melhores promessas foda-se foda-se mas ainda não vi nada nele entendeu? vamos lá Léo Pelé ah, 3 temporada no São Paulo com 3 treinadores diferentes foi titular ok, irmão mas era o zagueiro que vocês queriam? tá aí não era o que eu queria mas é um bom jogador e em relação o que tem lá o Léo Pelé joga nessa zaga com o pé nas costas mas a gente queria um zagueiro de referência como o Pedro Henrique do Atlético Paranaense vai chegar lá pagar 18 milhões e trazer o cara é isso que a gente tava querendo mas tudo bem foi lá, pagou 16 no Pelé show de bola tranquilo então é isso, cara a gente quer jogador também cascudo isso aí serve porque o Vasco é um clube gigante que essa galera pode chegar aí essa molecada nova e sentir a pressão e ficar que nem que nem que nem um um jegue não conseguir fazer as coisas ficar parado e conseguir fazer aí fodeu, irmão agora tendo o Jair tendo o Jair tendo o o Immanuel que jogou no Boca tendo já tem o Pedro Raul aí tendo um goleiro diferente lateral direito aí da seleção uruguaia aí, opa tamo aí rapaziada garotada segura a onda aí malungome ó, tô aqui Jair do lado tô aqui isso, isso aquilo, aquilo outro entendeu tranquilo entendeu então então é isso entendeu é isso que a gente quer a gente quer um elenco qualificado os caras tão montando a gente tá tendo paciência e tudo beleza elogiei aqui entendeu muitas coisas tá sendo feita mesmo no clube entendeu então vou deixar o Paulinho dar a opinião dele aí depois pra gente entrar em outro outro assunto aí tamo junto Paulinho eu compacto tudo dessa questão como tu falou que a gente sabe que o Vasco precisa né renovar precisa tá apresentando um trabalho isso tudo aí a gente entende porque no caso hoje né quem quem tá dentro né à frente do Vasco do futebol vascaíno são pessoas novas ainda tão estudando no mercado aquela coisa toda sendo que quando a gente fala nessa nessa garotada que tá chegando e realmente o torcedor vascaíno ele se pautou a olhar e ter uma visão como como investidor é isso que às vezes me preocupa também porque a gente que é torcedor vascaíno a gente que é torcedor de qualquer clube seja ele Vasco qualquer clube principalmente clube grande que almeja entrar num campeonato pra ganhar títulos primeiramente você traz jogadores pra fortalecer o elenco pra chegar e chegar pra resolver essa é a grande realidade quando você começa a contratar jogadores que são promessas são joias né você vê aí o Luca Aureliano lá na Argentina ah é uma joia na Argentina aí você vai no Puma é o Reserva na Seleção Uruguaia mas é um jogador qualificado tal é você pega um Piton lateral esquerdo que era a Reserva no Corinthians mas futuro o Vasco tá pegando um time pra tá pronto daqui a 3 4 anos o Vasco não tá pronto não tá preparando a equipe a visão que a gente pode ter de um Vasco que tá sendo montado é uma equipe que tá sendo preparada pra só começar a gente vislumbrar alguma coisa relacionada a título relacionada a competições internacionais com um pouco a de favorito só daqui a 2 3 anos então quando a gente fala de Vasco então o Vasco em 2023 o Vasco chegando pra disputar o campeonato o Vasco pra disputar competições internacionais como Libertadores em 2024 a gente pensa num Vasco num jogadores que cheguem pra cheguem pra resolver então por isso que a gente vai citar não só alguns exemplos de jogadores experientes mas também jogadores que já estão no mercado até jogadores novos tem jogadores novos aí que estão no mercado já consolidados já tá há muito tempo no mercado e se consolidou como jogadores que pode chegar e pode estar sim resolvendo ali dentro de uma possibilidade da posição que ele for né delegar na equipe seja ele um centroavante seja ele um meio campo zagueiro lateral o que seja então o que a gente precisa é tá passando aqui pra não só pro torcedor vascaíno entender né a gente você torcedor vascaíno que acompanha também tem essa essa gana de voltar em 2023 com o time pra competir pra ser campeão pra pra almejar coisas que já já precisamos estar já era pra estar almejando há muito tempo e infelizmente tudo que aconteceu nós não não conseguimos né as coisas não funcionaram da forma que nós pensávamos que deveriam funcionar então essa essa formação que tá sendo feita agora no meu entendimento na minha ótica é formação pra gente também não tá almejando títulos pra gente também não tá almejando posições que em 2024 a gente possa sei lá tá pensando né sonhando uma Libertadores por exemplo então é claro as planessas existem né as informações que estão sendo colocadas aí pela diretoria principalmente pelo Paulo Brax é com relação ao a novas contratações a partir do meia-ano do ano né então a gente vê que é claro existe o compromisso né existe a a com relação a diretoria existe sim o compromisso de que é não vai ficar por aí não vai parar só aí mas também a gente quer o Vasco pra que ele chegue né diferente dos outros anos que passaram né ó o Marcão aí vamos junto Marcão saudações até que fim moleque então Marcão vou vou só complementar aqui vou te passar a palavra dá uma boa noite pro Marcão aí né então é a gente pode ser a gente pode estar num nível de cobrança muito forte né a gente quer as coisas que as coisas aconteçam mas a gente também tem a gente tem visto que existe um trabalho está existindo ali uma um nível profissional diferente do que nós vimos antes principalmente de investimento né principalmente de investimento como o Del citou diferente de anos anteriores então dentro de tudo isso empacotando tudo tudo que a gente vem falando é precisaria sim na nossa na minha visão jogadores que chegassem pra como o Romário dizia né sentar na janela sentar na janela ali e fala assim ó eu tô aqui eu vou resolver a gente tem jogadores aí que estão chegando que a gente acredita que chegue pra resolver o Puma né algumas peças aí importantes que estão chegando pra resolver acho que ainda falta algo né pela nossa ansiedade a gente não acredita que ainda falta algo aí pra se acrescentar mas com certeza que as coisas mudaram muito mudaram e esperamos que seja não não diminui né essa mudança somente só melhore só seja proporcional não seja não decrine né seja só só o mês de cada coisa as melhores aí pra frente aí né então é isso vou passar pra lá pro Marcão Marcão também da opinião da boa noite dele aí falar um pouco desse Vasco o que ele acha dessa a gente já sabe um pouco o que ele acha mas ele vai vai dizer aqui o Paulinho quer falar aí Paulinho primeiramente até o boa noite pro nosso irmão Marcão Marcão seja bem-vindo aí o canal é teu irmão também o que que acontece meu parceiro é como falei pro Paulinho desejo tudo de bom aí a gente se fala todo dia né tudo de bom aí na tua vida pra tua família Deus abençoe vocês aí esse ano 2023 sempre irmão a gente tá fazendo um debate aqui Vasco SAF e o Vasco teoricamente seria o associativo qual é a sua visão que você tem hoje planejamento planejamento de 2000 de 2023 o que que tu tá achando o andamento que tá tudo certo aí tudo bonitinho quantas coisas aí se tu tem alguma algum problema aí tá vendo aí pô não tá legal nessa ponta papapá tua visão irmão pode falar aqui a vontade aí tamo junto irmão uma boa noite dá teu boa noite aí pra rapaziada segue o baile aí irmão tamo junto aí então então boa noite aí boa noite todo mundo aí do chat aí do grupo aí Léo Paulinho cara a gente gosta muito de falar de Vasco né e a resenha ela é boa já tava com saudade disso o que acontece Léo eu acho que é unânime que realmente o Vasco associativo ele faliu né cara a gente não tinha muito tempo pra poder continuar respirando né a gente tava por aparelhos infelizmente foi erro de várias gestões claro que também nós torcedores ajudamos porque a gente tem que cobrar a gente tem que ter cobrado de uma maneira mais severa pra poder realmente mostrar a nossa insatisfação a gente não pode se aliar com os errados e achar que vai dar tudo certo no final e que as coisas não tem assim o lado negativo tudo pode ter dois caminhos é você tem uma decisão você pode tornar aquilo e ir pro caminho certo da maneira correta e você agir da maneira errada e ir pro lado errado e dar tudo errado certo só que vamos agora olhar o lado associativo tava falido faliu infelizmente infelizmente faliu agora o lado que agora se tornou a SAF os caras são profissionais e os caras vêem números a gente viu aí que como funciona no scalp dos cara né scout né os cara tem números vê projeção dos jogadores e a gente quer as coisas que aconteçam pra ontem e não é dessa maneira com que eles vêem uma vez a gente tava num debate aí conversando aí batendo papo no grupo houve o questionamento o Léo não concordou o Paulinho não concordou e eu falei peraí os cara não tem coração os cara não vão falar com coração certo o que que eles precisam é ter é os jogadores em si mapeado pra poder contratar só que existe assim existe o diretor executivo existe o técnico né e existe a partir daí o mapeamento vai ser entregue na mão deles e os tanto o diretor como o técnico junto com o o o o scout né eles vão decidir os melhores jogadores pra poder ser contratado sendo que quando eles chegaram em algumas situações é pra negociar teve mudanças mudanças porque buscando do outro lado buscando outros valores porque eles viram o que a condições que o Vasco tem pra poder hoje pagar então todo mundo isso é um negócio agora eles agora tão vendo que o Vasco estipulou um teto e não vai sair daquilo porque se não cara jogador que custa aí dois milhões você vai comprar por quinze jogador que você compra por quinhentos mil você vai comprar por três milhões e os caras assim são gestores são profissionais dentro da área pra poder gerir pra poder contratar então eles não vão dar mole eles não vão dar mole eles vão agir de uma maneira profissional então não é meu a gente que não tá acostumado com isso eu falo da seguinte forma é ruim porque eu gostaria assim eu gostaria que já tivesse montado já tivesse contratado todo mundo e não é assim eles tem planejamento eles tem projeto e eles vão seguir a risca infelizmente eles estão certo por que estão certo? porque se não você monta um time que de repente você poderia montar um time com cem milhões você vai montar com quatrocentos e cinquenta milhões por que? porque as coisas saíram perderam o rumo e você sabe como que é negócio nós não estamos acostumados mas eles estão acostumados e o dinheiro não é nosso o dinheiro é deles cara e eles vão saber empregar bem o dinheiro só que tudo que eles estão fazendo cara pode até haver questionamento ó não concordo esse jogador não o outro jogador igual aquele aquele volante que vem lá do Fortaleza cara aqui dali é uma aposta mas é eles vêem no jogador uma projeção pra ele futuramente de poder vender é a maneira deles negociar é a maneira com que eles veem o futebol entendeu? mas meu parceiro tomo junto segue o baile não beleza Marcão não a gente até realmente como você bem falou eu tô vendo aqui nós três aqui juntos aqui eu tô lembrando da CBF na época que nós fomos lá na CBF fizemos aquela aquela chegada lá torcida que nunca tinha ido na CBF e não tivemos aquele aquela repercussão como deveria né só o Léo Lacerda dá o dá aqui o o crédito pro Léo Lacerda que foi o único cara aí que divulgou nosso nosso vídeo aí né mas como torcedores a gente tentou mostrar um pouco o que deveria ser né essa questão como o Marcos colocou do associativo né não havia cobrança pro associativo caminhar com as próprias pernas mas realmente a torcida também não não fazia por onde cobrar né torcida não cobrava não exigia né pra que as coisas realmente é desse desse enganjamento torcida hoje tava mais preocupada com relações só torcedor mesmo só torcida na arquibancada aquela coisa toda ali né então agradecer a Luana Cardoso aí valeu Luana tamo junto tá aparecendo no chat aí Léo pra mim não tá aparecendo aqui não será que tem algum problema o chat aqui não tá aparecendo pra mim não agora apareceu a Luana tá falando aí recebi uma informação aqui o Jair tá quase certo falta apenas detalhes tá aparecendo aí show de bola show de bola essa é a notícia importante a Luana tá dando aqui pra gente em primeira mão importante Jair um bom jogador então Luana Marcão Léo galera que tá aí no chat se estiver chegando também a gente vai conversando vai debater o Marcão ele citou a questão do mapeamento aí isso é uma coisa que realmente a gente vai ver né uma gestão profissional é a parte a parte prática né e deve faz parte faz parte faz parte de uma gestão comprometida principalmente com o futuro né é o que a gente sempre debateu dentro de uma visão diferente a gente entende a gente entende a manifestação do investimento do poder de investir o seu os valores no seu futebol mas dentro do que é um mapeamento dentro do que é uma proposta dentro do que é uma uma questão de de do que está acontecendo agora por exemplo com o Vasco das contratações que estão chegando é vou até passar a palavra a você mesmo esse mapeamento essas propostas que estão sendo colocadas que foram colocadas na mesa valores você acha que essas contratações que estão chegando elas fazem parte de um bom planejamento de um planejamento profissional que tenha que tenha realmente a grandeza de um Vasco da gama é isso que a gente se preocupa em dizer agora a Luana tocou aqui no assunto do Jair beleza o Jair na minha ótica é um jogador que faz parte de um bom planejamento visando o Vasco visando a instituição o clube agora em algumas peças que estão chegando você acha que esse mapeamento esse investimento possível é o ideal é o ideal para quem acredita e quem acha que isso seria um bom investimento para o Vasco que para a gente realmente é um investimento para o futuro isso a gente entende mas para o momento para agora de a gente lutar por garantir possivelmente uma uma classificação para a Libertadores no Campeonato Brasileiro uma sei lá um terceiro lugar na Copa do Brasil chegar a semifinal da Copa do Brasil seria essa o mapeamento da programação ideal pelo que estão mostrando que estão apresentando de jogadores você acredita que seria isso essa o ideal pelo menos para você que entende que investimento que estão fazendo dentro desse dessa direção o que você acha Paulinho olha só essas contratações que estão chegando eu vejo com bons olhos dependendo seja para o futuro ou não eu vejo com bons olhos a Lona acabou de sair no GE também então o Jair do Atlético mesmo esquece meu parceiro excelente excelente jogador cara esse cara ali vai botar a camisa e vai jogar esse cara ali não tem sequer uma sombra de que ele possa não passar aqui ó gostado do lateral para mim foi excelente cara também excelente ó Pedro Raul excelente eu só vou fazer uma pergunta para vocês o claro que o cara veio como Léo Pelé só que ele quer hoje quer ser chamado como Léo sério cara esse cara foi titulado do time de São Paulo durante três anos e todos os outros jogadores que passaram pela parte da defesa de São Paulo foram parar no banco até mesmo o Miranda e o Léo ele foi titular cara eu vi jogos do Léo eu vi eu vi é um excelente zagueiro cara além de novo é um excelente zagueiro tem boa saída ele se apresenta à frente ele é veloz o Pumita excelente lateral cara o lateral que veio do do Corinthians o se eu não me engano tá não me recordo agora o nome dele aqui ó não gostei da contração Rópez se bombou apenas só que foi por empréstico estão então vale a pena a costa cara o que que acontece vai haver aposta independente de qualquer coisa vai haver aposta porque a aposta se faz valer vamos lá por parte lembra do Dedé Dedé foi uma aposta ou vocês acham que não o Dedé foi uma aposta Marloni foi uma aposta então a aposta vai ser feita mas os caras eles vão fazer o estudo pra saber é assim pra você minimizar o erro pra você ver qual aonde você tem possibilidade de ter um acerto muito grande pra você reduzir o erro que erro vai haver pô em qualquer time você tá entendendo o que eu tô falando agora o Léo o que que vocês acham do Léo eu acho um excelente zagueiro um excelente zagueiro tu acha que ele não vai dar eu acho eu tenho quase a certeza que o Léo ele ó e o outro o Rogério Semi ficou chateado porque ele não queria que o Léo fosse negociado e o Léo foi negociado sem a aprovação do Rogério contrariado por que que ele não vai dar certo ou não vai vai dar certo entendeu o que que você o Léo o que que você acha do seu chará Marcão concordo tudo que você falou aí sendo que tu tá falando como eu acho que eu Paulinho o Carlão essa galera aí mais da antiga aí você é da antiga também mas você já você pra minha opinião tu tá mais na vibe da molecada da rapaziada nova tu tá embarcando no surfando numa onda o que que acontece o que que acontece o que que eu acho o que que eu acho desses jogadores todos que estão sendo contratados pelo Vasco Marcão cara pra resolver desses seis jogadores me dá uma referência Léo esse cara aqui veio e vai resolver o problema do Vasco na zaga na lateral no meio quantos jogadores são seis jogadores contratados vamos lá Léo Pelé eu vou dar a minha opinião do Léo Pelé pra você Léo Pelé Bambu Pedro Raul Pedro Raul Lucas 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 Patrick me ajuda aí Paulinho Lucas Patrick Lucas Orelhano Orelhano Pedro Raul e o outro e Pitão fala aí Paulinho fala aí que aí o sim tu entendeu mais ou menos Marcão vamos lá Pedro Raul Lucas Pitão na esquerda Pedro Raul atacante Lucas Pitão na esquerda Paulinho na direita Léo Pelé zagueiro De Lucas volante e Pedro Raul atacante Lucas Lucas e orelhano conta Lucas Patrick são seis jogadores quem você acha que vai vir pra resolver o problema do Vasco esses seis jogadores aí quem você fala assim esse aqui é pica esse aqui é foda esse resolve o problema do Vale esses seis jogadores tiro tiro tudo o que passou esses 23 anos que foi uma merda tirando 2011 ali uma Copa do Brasil na Bacia das Almas ali um sufoco do caralho por todo poderoso Coritiba com todo respeito um brasileiro bem feito que a gente foi prejudicado demais pro Corinthians era pra gente ter sido pela CBF também era pra gente ter ganhado aquele título de 2011 tirando aqueles anos ali e o de 2015 que foi 2015 e 16 ali mesmo sendo ruim mas ganhamos o título carioca ficamos dez jogos sem perder pra Mulambada beleza vamos abonar também 2015 e 16 mesmo caindo pra segunda divisão vamos passar uma borracha dois quatro anos em 23 anos hoje no Vasco mil mil vezes melhor mil vezes concordo contigo mil vezes melhor sendo conclua aí pra mim desses seis jogadores aí quem é um brabo aí quem é um brabo tu fala assim porra esse é brabo esse vai resolver mesmo obrigado aí Luan obrigado aí mesmo aí de botar os jogadores desse aí ó Pedro Raul orelhano excelente concordo Pedro Raul bom orelhano bom concordo concordo mas não no meu ponto de vista não vou deixar o Marcão vai lá Marcão senão senão vou estragar a surpresa fala aí eu respeito a opinião fala aí desses jogadores aí sem problema nenhum Léo olha só